Não toque nesse boi, que esse boi é cruzado, ele é de boiadeiro, caboclo valente, do peito afiado. Não toque nesse boi, que esse boi é cruzado, ele é de boiadeiro, caboclo valente, do peito afiado. Saravá todos aqui, mais uma vez André Almeida Rocha aqui no canal, trazendo mais um caos de macumbaria. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre um caos que minha mãe que me contou. Minha mãe já tinha comentado uma vez, mas ela não contou a segunda parte da história. A primeira parte da história era, ela tinha uma vizinha, e eu já tinha nascido, eu ainda era bebezinho. E essa vizinha, aliás, não tinha nascido. Minha mãe estava grávida de mim, e tinha uma vizinha que tinha inveja, enfim, tinha uns recalques aí. Era uma pessoa bem complicada, né? E, olhando hoje, né, pela história que ela conta, dá pra perceber que tinha algumas questões ali que não estavam muito legais, né? Enfim, e essa criatura, essa mulher, ela acabou subindo em cima da pia, caiu da pia, enfim, ela acabou abortando a criança que ela estava, né, carregando no vento. A questão é que ela era tão invejosa que ela roubou uma praga na gravidez da minha mãe, dizendo que minha mãe não me teria. Que ela não, que minha mãe não teria essa criança que, no caso, sou eu, né? E aí, eu já tinha ouvido falar até essa parte da história. Aí, recentemente, a minha mãe resolveu, que é de manjar, né? Minha mãe resolveu abrir o bauzinho dela, né? Minha mãe, ela tem uns bauzinhos que ela guarda umas coisas ali que, do nada, pumba. São coisas que você fala, meu, né? E aí, a continuação da história é que minha mãe, ela foi conversar com a mãe Antônia. Mãe Antônia é uma mãe de santo de Canomblé. Nem sei se está viva ainda, né? Faz muito tempo essa história, né? Tem mais de 40 anos essa história, né? E mãe Antônia atendeu minha mãe, né? Lá nos oráculos dela, nos búzios. Falou, não, não precisa se preocupar com isso, não. Que essa criança está protegida. Essa criança tem missão, né? Minha mãe, como ela tem esse bauzinho, ela vai contando as histórias por partes. Então, ela contou até aquela parte, né? Que a mulher tinha rogado a praga. E aí, enfim. Aí muda o assunto. Aí, depois, num dado momento, ela conta que até conversou com a mãe Antônia. Falou que era pra não se preocupar. E aí, recentemente, a mãe Antônia falou. Aliás, a minha mãe falou, né? Que a mãe Antônia completou. Esse menino tem missão. Eu tô contando essa história, gente. Porque, apesar de não ter sido uma história que eu vivi, de fato, ali, experienciando, porque eu tava dentro da barriga da minha mãe. Mas, às vezes, a gente duvida do quão grandiosa é a espiritualidade. Do quão a gente tem amparo e tem proteção. Às vezes, em coisas que a gente não faz nem ideia, né? A mãe Antônia já tava cantando a bola, né? E mãe Antônia não é uma entidade, né? É um ser humano. Podemos dizer que é uma entidade, mas, né? É um ser humano na carne, né? E mãe Antônia foi assertiva. Falou, olha, ninguém vai mexer com esse menino e esse menino tem missão. Então, apesar de eu ter sido, sim, uma criança que teve algumas complicações de doença respiratória, né? Mas aí já são outros 500, né? As pessoas... Não conheço ninguém que nasce e não passa por doença, né? Sabedoria do próprio evangelho do Buda, né? Os seres aqui neste plano, eles nascem, eles passam pelo sofrimento de nascimento, velhice, doença e morte. Então, não tem como você vir para esse plano e não passar por nenhum desses problemas, né? São questões que todo ser humano vai passar. Então, independente disso, sim, tô aqui, firme e forte, cumprindo a minha missão, né? A missão que mãe Antônia já tinha meio que cantada a bola, né? Ficou lá atrás, né? Mas, Caio, eu estou aqui cumprindo a minha missão na Umbanda, né? Então, é isso, gente. Contando mais esse caos aqui, aproveitando que a gente tá no mês de setembro, que é um mês ligado naturalmente aos herês, né? E aí a minha mãe, ela ainda... Eu tava comentando com ela dessa história, né? Antes de vir gravar e ela ainda soltou uma frase bem alaboiadeiro, né? Por isso que eu cantei o pão de boiadeiro aqui agora. É... Praga de urubu não pega em cavalo gordo. É isso, pessoal. E fica o recado, né? Praga de urubu nunca pega em cavalo gordo. E aí, ó...